Vamos agora aos destaques de Picos, pois temos atualizações do caso de um homem que atropelou uma mulher grávida no final de semana. Ao vivo, nosso repórter Danilo Eliezer tem as informações aqui dentro do Balanço Geral Manhã. Oi Danilo, bom dia pra você mais uma vez. Quais os detalhes desse caso? É um caso que chocou o Estado, também foi repercutido nacionalmente pela brutalidade desse acidente muito violento e que resultou na morte dessa mulher. Quais as atualizações que você tem pra gente aqui dentro do BG Manhã? Bom dia novamente, Três. Ontem a gente noticiou esse acidente que teve no sábado aqui no município de Picos, onde o condutor de um veículo de passeio acabou colidindo com uma motocicleta, matando a mulher que estava nessa motocicleta. Essa mulher estava grávida de sete meses e morreu tanto ela quanto o bebê que estava em sua barriga. Hoje a gente traz atualizações sobre esse caso porque houve uma audiência de custódia e o juiz decidiu que iria modificar a prisão em flagrante para uma prisão preventiva após analisar as imagens de todo o ocorrido. Todo o acidente foi registrado por câmeras de segurança de um estabelecimento próximo e o juiz, por bem, identificou, conseguiu entender que aquilo se enquadrava em um homicídio doloso, onde há intenção de matar. Então o homem que é identificado como Nailton Maciel Neiva, de 44 anos, ele foi transferido para a penitenciária masculina de Picos, a penitenciária João José de Barros, perdão, e ele está nessa medida preventiva. A gente vai continuar analisando esse caso com mais detalhes sobre a morte dessa mulher, a Janderlândia. Foi um acidente muito grave que aconteceu no final de semana, a gente vai analisar tudo e qualquer nova informação a gente traz aqui para você no Balanço Geral, tá bom? Obrigada, Danilo, pelas atualizações. Segue acompanhando esse caso, qualquer novidade você volta aqui dentro da nossa programação. Um excelente dia a você. A gente tem muito interesse nesse caso pela gravidade desse acidente. A polícia, inclusive, tinha um policial rodoviário federal lá na Paisana e identificou de imediato indícios de embriaguez nesse condutor. Não é à toa que agora a prisão dele foi convertida em preventiva. Não é à toa. Ele cometeu um crime de trânsito, matou essa mulher, matou o bebê dela. É um caso muito grave, você vê pelas imagens a velocidade, a violência com que ele vinha nesse trânsito e provocou a morte de duas pessoas, as mortes de duas pessoas inocentes. Isso é preocupante. O Danilo vai continuar acompanhando esse caso para a gente. Está aí o flagrante para você, esse vídeo é fortíssimo, viu? É muito forte. Não tiveram aí realmente como escapar da violência desse impacto provocado por esse condutor que claramente cometeu aí diversas infrações de trânsito. Ontem trouxemos aqui o policial rodoviário federal, o inspetor Leandro Caldas, que deu detalhes ainda sobre esse caso e sobre muitos outros.